Ah, o que é isso? Oh, o que é que tá acontecendo? Ai! Nasceu, meu medo! Mas nasceu de que jeito, criatura? Do jeito que ele queria, pelas mãos do pai. Pai, que pai, que... Cadê? 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 De que jeito ele não ia nascer. Ai, filha, que bonitinho. Não tem chifrinho, chuveiro.